Nós estamos aqui na ilha de Bungui para construir a Casa da Armatina. É o nosso novo desafio, nós já vamos começar mais uma na próxima semana, mas hoje nós estivemos visitando ela, orando com ela, ela é da igreja. E a situação da Casa dela é extremamente precária, acho que é uma das situações mais difíceis da ilha. E eu quero te mostrar, essa é toda a casa e moram três pessoas aqui. E só dá, literalmente só cabe o colchão. E se uma pessoa de estatura mais alta do que eu, já tem dificuldade para se mover dentro da casa. E os filhos são grandes. Então eu quero convidar você para a gente fazer uma casa nova. E eu oro e peço que o senhor venha nos ajudar e venha ministrar o coração dos nossos amigos que estão assistindo esse vídeo para a gente fazer. Qual que vai ser a ideia? Comprar o material essa semana que vem e trazer já para a ilha a madeira e todo o material e a gente fazer uma casa nova, com piso, camas, colchões, pintar a casa e entregar uma casa para a nossa irmã. É uma pessoa maravilhosa que tem somado muito na igreja e que merece uma vida mais digna. Então eu agradeço a você que acompanha, a você que ora e a você que já tem investido. Essa é a próxima casa que nós vamos fazer. De telhado, de zinco, tudo certinho, pintada para a nossa irmã que está precisando urgente. Inclusive a gente já veio orar por causa da saúde dela, devido a friagem que tem na casa. Ela está com problemas no pulmão. Eu quero te convidar então para somar com a gente nessa nova construção. Deus abençoe. Deus abençoe.